Olá Bernatico, tudo bem com vocês? Vamos de resenha hoje. A resenha hoje vai ser um pouco engraçada, tá? Porque aconteceu um fato. E é claro que eu não ia deixar de gravar por causa desse fato que aconteceu. Vamos de resenha hoje, produtinho pra você, tá bom? Um machado que eu achei aqui na loja, tá? No interior, onde eu compro minhas coisinhas. E gente, essa hidratação, ela é simplesmente sensacional. Ela tem um efeito teia e eu tô amando as hidratações com efeito teia porque eu percebi que essas hidratações que tem efeito teia tá hidratando bem mais o meu cabelo, tá bom? A hidratação da vez é essa daqui, ela é da Voiane Cosmético, melhor, Voare Profissional, que é essa daqui. Essa aqui é a Magic Curie. E gente, ela é simplesmente sensacional. Por ser uma hidratação para cabelos ondulados e cacheados, coisa que eu não percebi na hora da compra, mas como o meu cabelo, ele é super ressecado, então essas hidratações para cabelos ondulados e cacheados, ela tem um teor maior de nutrição. E eu gosto muito de usar por conta disso, porque ela dá realmente uma nutrida nos meus fios, tá? Mas a gente falou um pouquinho dessa máscara. Já se inscreveu no canal? Então, meus amores, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, tá? Dê like, gente, que o like ajuda aí o YouTube a recomendar mais ainda os vídeos. Se vocês não estão recebendo notificação, olha se seu sininho tá ativado, né? Se não estiver, é só desinscrever e se inscrever de novo e ativar o sininho para que vocês recebam aí as notificações dos vídeos da Lili, tá bom? E é claro, né? Segue lá no Insta, porque lá eu posto tudo em primeira mão para vocês e fica até mais fácil de eu responder algumas dúvidas, alguns comentários de vocês pelo Insta do que pelo YouTube, tá? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre essa máscara que é simplesmente sensacional. Bom, vocês vão ver aí passar o vídeo. Eu comecei hidratando os fios, melhor, lavando os cabelos, tá? Então, lavei meu cabelo duas vezes com shampoo e eu gosto de usar shampoo hidratante para lavar os cabelos, tá bom? Lavei o meu cabelo, tirei todo o excesso de água na toalha e vamos passar a máscara no cabelo. Foi aí que aconteceu a minha tragédia. Por quê? Gente, eu geralmente observo se a máscara, ela é consistente ou não e dessa vez eu não observei. Então, na hora que eu fui mostrar a vocês a qualidade da máscara, quer que aconteceu? Isso aí que vocês estão vendo. A máscara caiu toda em cima de mim. Gente, é uma máscara branca, não é consistente, tá? E ela tem aquele efeito teia. Que eu, como eu falei a vocês, eu tô gostando muito dessas máscaras efeito teia. Olha isso. Que é sensacional, tá? Mas, deu pra passar todo no cabelo. Mesmo com a tragédia acontecida, deu pra passar todo no cabelo. Eu tenho uma outra pra fazer resenha pra vocês, tá? Por isso que eu não observei a consistência da máscara. Porque eu fiz assim e a de cá não cai nem por um decreto. Mas, tudo bem. Vamos lá, né? Gente, ela fala que ela é uma máscara de limpeza hidratante, não resseca os fios, preserva os cachos. Como eu falei, você é uma máscara para cabelos cacheados, tá? Ela contém óleo vegetais, argã, abacate, rícino, depantenol, biotina, manteiga de carité e aminoácidos. Ela falou aqui que ela é uso profissional, tá? De 500 gramas. Se eu não me engano, eu paguei nessa máscara 40... 40, não. 39,90. 40 reais, né? Que eu paguei nessa máscara. A máscara Magique foi desenvolvida com uma fórmula especial, ideal para hidratar e equilibrar os cabelos ondulados e cacheados. Elaborado através da perfeita combinação de óleos vegetais, argã, abacate, rícino, depantenol, biotina, manteiga de carité e aminoácidos, A máscara Magique, Voare, proporciona inúmeros benefícios, como nutrição avançada, reparação dos fios danificados, alta hidratação, maciez e brilho extra. Suação penetra ainda, confere resistência, formação de filme, controle do fios, além de manter a humildade natural para os cachos nutridos e radiantes, tá? O modo de usar, você vai lavar o cabelo com shampoo, como eu falei, tirar todo o excesso de água na toalha, passar o produto, mexa, mexa, e eu luvo bem a mexa, até que eu senti que essa mexa desmaiou nas minhas mãos, tá? E deixei agir por 20 minutos, né? Que ela pede para ficar de 10 a 20 minutos, deixei 20 minutos. Essa máscara em si não precisou eu usar o condicionador, tá? Por quê? Porque eu senti que a máscara deu uma condicionada legal, bem nos meus fios, então não precisou eu usar o condicionador. Tirei todo o excesso de água da toalha, vim com o meu protetor térmico, sequei o meu cabelo, tá? E bati a prancha só na raiz, porque minha raiz está bem inchada, precisamos de uma progressiva e eu estou enrolando para dar. E coloquei na toalha e agora eu vim fazer o vídeo para vocês, tá? Finalizar o vídeo. E esse é o resultado. Gente, o cabelo está bem macio, bem hidratado as minhas pontas. Bem hidratado, com brilho sensacional, olha isso. Não ficou um cabelo pesado, eu gostei do resultado que deu, o cabelo está bem levíssimo, macio demais, gente. Bem macio. Olha. Eu gosto muito quando a máscara dá esse efeito no meu cabelo, tá? Bem, mas quando é máscara para cabelos ondulados e cacheados, que ela dá essa nutrição maravilhosa no meu cabelo. Olha. Gente, essa máscara da Voare Profissional, vocês encontram em qualquer loja de cosméticos, tá? Isso aqui foi um achado, eu não conhecia a marca e fui procurar saber mais sobre a marca e amei os dois produtos que eu comprei dela, tá? Essa aqui ainda vou fazer resenha para vocês, que é outra máscara sensacional. Mas essa daqui também é muito boa, tá? A Magique. E como eu falei a vocês, ela tem aquele efeito teia e as máscaras com efeito teia são máscaras de alta hidratação, que eu super recomendo a vocês. Gente, se vocês já usaram alguma máscara aqui dessa linha, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, né? E é claro, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.